1, 2, 3 Num domingo desce espaço pela sua casa Com meu violão montado numa bicicleta Te ponho na garupa e vamos sem destino Vamos passear Vamos passear Por fazer de conta que a gente é criança Se me der um beijo, eu te pago um sorvete Vamos brincar na praia, jogar pedras no mar Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Eu quero tanto passear De bicicleta com você Vamos passear Espaço pela sua casa Com meu violão montado numa bicicleta Te ponho na garupa e vamos sem destino Vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear Passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear E fazer de conta que a gente é criança Se me der um beijo, eu te pago um sorvete Vamos brincar na praia, jogar pedras no mar Vamos passear, passear Vamos passear, vamos passear Depois da pandemia, vamos passear Só depois da pandemia, só depois da pandemia Só depois da pandemia, vamos passear Vamos passear, vamos passear Vamos passear, depois da pandemia Eu quero tanto passear Mas só depois da pandemia Uma nova lua se aproxima de nós Um planeta negro, o vidente grego é que vim Uma gente nobre, uma pobre gente Será que vamos nos acabar? Erosão humana A fusão emana daqui Caldeirão do inferno O mundo interno ebuliu E nos bastidores da cidade Os ratos se multiplicam Nos porões da city A vida se esquece que tem fim E na beira do mundo A gente se enverga Num estranho trampolim Que nos arremessa sem pressa Nos convins do universo sem fim Cicana ouve o valet de ouro cantar Cicana ouve o valet de ouro cantar A canção do agora é o fim Soprando no ar Minha tribo urbana Na chuva aclama Por doses de oxigênio E uma chama sobe do centro da terra E do furo do céu Decepado um arcanjo Aponta pra quem vê A procura do mal que resiste Do pecado que vive em você Atenção androides Pessoas, máquinas, fios No final de tudo A estrela viva nos diz Que valeu a luta Essa vida bruta Que vamos nos levantar Que no instante exato Ele chega e nos salva E decora na rampa Em frações de segundo Pro pampa com você Onde vagas voam tranquilas Sob a luz das estrelas da manhã Atenção androides Androides Pessoas, máquinas, fios No final de tudo A estrela viva nos diz Que valeu a luta Essa vida bruta Que vamos nos levantar Que no instante exato Ele chega e nos salva Céu Oh céu De Porto Alegre Como é que eu faço Pra te levar Pro céu Céu Como é que eu faço Pra te levar Se a diferença que eu não tive Se as coisas são inatingíveis Sua hora Não é motivo pra não querê-las Veja que tristes os caminhos Se não fosse a mágica presença Das estrelas Se não fosse a mágica presença Se não fosse a mágica presença Do céu Do céu Oh céu De Porto Alegre E como é que eu faço De Porto Alegre Como é que eu faço Pra te levar Pro céu Pro céu Meu romantismo Vaga Vaga Vagabundo Mas é para nós que ainda Nesse céu São Pedro pinta Os mais belos Crepúsculos No mundo Os mais belos Crepúsculos No mundo Os mais belos Crepúsculos Do céu Oh céu De Porto Alegre Céu Oh céu De Porto Alegre Céu Oh céu Oh céu De Porto Alegre Como é que eu faço Pra te levar pro céu Como é que eu faço Pra te levar pro céu Faço pra te levar pro céu Como é que eu faço Pra te levar Pro céu Pra te levar pro céu A pô do bauinho Esses que aí estão Atralangando meu caminho Eles passarão e eu passarinho Não te abra com teu amigo Se ele outro amigo tem E o amigo do teu amigo Possui outro amigo também Passarinho Quando alguém te calunia Quem sabe o que não seria Não te abra com teu amor Não te abra com teu amor Eles passarão e eu passarinho Esses que aí estão Esses que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão e eu passarinho Passarinho Não te abra com teu amor Quais são os sonhos Quais são os sonhos do homem Que sonhos do homem Que sonhos do homem Que sonhos do homem Que sonhos do homem Cresce do homem Cresce do homem Cresce do homem Com o rosto de multidão Cabe o seu sonho No sonho de um outro irmão Cabe o seu sonho Cabe o seu sonho No sonho de um outro irmão Cabe o seu sonho No sonho de um outro irmão Semente atirada Na terra agitada E um país no rumo certo Semente atirada Na terra agitada E um país no rumo incerto Que comandante nas asas, vem Que comandante nas asas, vem Que comandante nas asas, vem Vem, comandante nas asas, vem Vem com seus anjos sambistas Vem, são alegres passistas Na passarela ressonho Nós refaremos seu sonho Quais são os sonhos do homem Que tem o destino dos homens na mão? Quais são os sonhos do homem Que sonha o destino de uma nação? Crê esse homem nos sonhos De uma criança, mulher, ancião Crê esse homem em si mesmo E traz alegria no seu coração Quais são os sonhos do homem Que tem o destino dos homens na mão? Quais são os sonhos do homem? Quais são os sonhos? Essa canção é uma revelação que me veio Em forma de lenda A gênese do samba no sul do Brasil A lua surgiu por detrás Das aralcárias Semícias com deusa É um malé de sedução E o samba que a viu Saiu Por toda a serra Perseguiu O samba da serra do sul Do meu Brasil O samba seguiu verdes vales Queria um amor duradou Lembrou da cuica No ronco do bugio Do quero, quero Entrou na posada do bosque Pra aquecer o couro Gelou com a temperatura Abaixo de zero Samba da neve do sul Não é de branco Mas branca ficou sua alma Ao ver o véu da noiva O véu da gigante cascata No infinito barranco O samba sonhou O casamento saiu Arrastando os tamangos O samba que ganhou o mundo Até Istambul Até Istambul Caiu de paixão pela lua E de neve do sul Neve do sul E louco de amor Se arremessa Num derradeiro tombo Caiu bem no meio Do vale do quilombo No breu desse vale É que o samba Se sentiu em casa Ali no quilombo Ali no quilombo Foi que o seu tamborim Criou asa As decepções de amor Não são poucas São várias E a lua voltou Por detrás das aralcárias O samba não tem dono O samba não é de ninguém Quem diz que tem posse do samba Não tem O samba foi se aconselhar com o cruzeiro do sul Saber como poderia Torná-la só sua Cruzeiro falou Aqui nada é de ninguém No máximo conseguiria Seria O amor da lua Depois de lembrar Dos amores Quentes do rio O samba Pai do carnaval Tremeu de frio Tremeu de frio A lua do sul Fez o samba Ficar mais forte Seu coração De bravura Não temeria Outro corte E quando o samba Se determinou A ficar no sul Tentando esquecer Outras tantas luas Suas A lua do sul Percebeu Seu amor verdadeiro E fez o samba Se encontrar Com o neguinho do pastoreio O samba saiu que nem doido O sambando no lombo De um podro que disse Os segredos do vale do quilombo E o samba se tornou Um sábio da nação Charrua Na serra do sul do Brasil A lua surgiu por detrás Das aralcárias A lua surgiu por detrás Das aralcárias A lua surgiu por detrás Das aralcárias O samba não tem dono O samba não é de ninguém Quem diz que tem posse do samba Não tem O samba não tem dono O samba não é de ninguém Quem diz que tem posse do samba Não tem O samba não tem dono O samba não é de ninguém Quem diz que tem posse do samba A lua surgiu por detrás Das aralcárias 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 Vou dedicar este chorinho ao nosso querido chorão dos maiores do Brasil o Elias Barbosa Aquele abraço 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 Aquele abraço